Alegria da nossa sortuda é grande. Ela ganhou a touro sozinha no programa Vale Sorte e agora só tem motivos para agradecer. Hoje, nesse dia tão especial, quero agradecer a Deus em primeiro lugar e hoje é um dia muito especial, de muita alegria, muita emoção e principalmente gratidão estar perto das pessoas que eu amo e receber esse grande presentão. Uma entrega mais perfeita impossível. No dia do meu aniversário. O que era bom, ficou ainda melhor. Eu, em nome do Renato e da Salva, nós temos mais uma surpresa para você. Nós vamos te dar a primeira parcela do seguro da sua caminhonete grátis. Então é muito legal, a Salva veio para revolucionar o mercado de seguros da nossa região, tá? Vai ser uma proteção completa com roubo, colisões, incêndio, vendavais, tudo. Eu agradeço muito por esse presentão, tá? Seu Raul é um dos vendedores mais pequentes da cidade. Com oito premiadas, ele celebra mais essa entrega de sucesso e se emociona com a sortuda. Super feliz da vida por estar hoje em uma data especial na entrega do Fiat Toro, a nossa ganhadora do Vale Sorte, a Luciane Campiolo. E mais outra data especial, que é o aniversário dela hoje. Hoje ela está completando mais um ano de vida e ganhando esse lindo presente do Vale Sorte, esse lindo Fiat Toro, que comprou aqui na banca do pé quente do Raul. Gentil e prestativo, seu Raul reforça a sorte dupla e extra de Luciane. E a primeira parcela do seguro será paga pelo Renato, já está pago o primeiro mês do seguro, o salvo para você, tá bom? Deus abençoe. E o salva, salva mesmo. Salva, salva. Você vai estar protegida por esse seguro diretamente, que é pago pelo Renato, o Renato Garentes. Com direito a bolinho e parabéns, esse dia ficará marcado para sempre na memória de Luciana, nossa sortuda. Muitos anos de vida! Viva Luciane! Viva! 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 Viva!